Mami Shark Churururu Mami Shark Churururu Mami Shark Baby Shark Churururu Baby Shark Churururu Baby Shark Onde está o Baby Shark? Eu não sei Tem certeza? Tenho, acho que ele está passando por aí Baby Shark Churururu Baby Shark Churururu Baby Shark Baby Shark Churururu Baby Shark Churururu Baby Shark Onde que você estava, Baby Shark? Estava passeando por aí, Mami Mas eu acho que eu não estou muito bem O que será que aconteceu com o Baby Shark Churururu? Eu não sei Parece que ele está com soluço De volta a mim Meu Deus O que você andou fazendo, Baby? Acho que temos que levar ele ao médico Ah, não Vou ligar para a doutora Alicia e para o doutor Júnior Liga então, mamãe Vamos ao médico, então Abrir a porta Chegou Hummm Baby Shark, Mami Shark e Baby Shark Olá, Baby Shark O que aconteceu com o meu Baby Shark, doutor? Ele não está bem Ele está com soluço Então a gente tinha que levar ele para o médico Hummm Vamos examiná-lo É, mas por enquanto ele não está tendo nenhum sintoma Uau Fique ali Pode aguardar Vamos esperar aqui Tudo bem Hum, tem certeza? Vamos ver de novo Deixa eu ver Se ele está com soluço de novo Se ele está com soluço de novo O que aconteceu, Baby Shark? Eu não sei, doutor Eu não estou me sentindo muito bem Vamos examinar melhor Deixa eu ver Eu acho que nós vamos ter que ver melhor Eu não sei Eu acho que nós vamos ter que fazer uma cirurgia, Alice Aham Meu Deus, doutora Vamos acelerar Para ver o que está acontecendo É mesmo Então a gente já está com a nossa lua Vamos lá Vamos preparar o centro cirúrgico para cirurgia Então vamos começar a cirurgia? Vamos Vamos começar a cirurgia, doutora Oxigênio Tá bom Oxigênio Agora nós vamos colocar aqui Anestesia Doutora Tá bom Deixa eu pegar Anestesia 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 Doutora Anestesia Eu sou anestesia 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 Vamos ficar Bom Muito bem Bisturi Tá bom Eu não vou cortar pano, doutora Bisturi Oof 小 Pikín É Oof Não vou pegar Um É Uolf Pois Min MinA MinCause MinA MinA Era isso que ele estava com o sumo russo, eu não acredito, vamos fazer o curativo Agora vamos fazer o curativo Eu vou tirar a luva para a gente poder abrir o curativo Tudo bem Então vou abrir os curativos para pôr Deixa comigo Agora vamos terminar o curativo Olha lá doutora Cadê o outro curativo? Será que tem mágica? Vamos lá Está quase ficando bom Está quase Será que a mamãe e o Daddy Shark foram embora? Eles estão esperando ele lá fora Nós somos bons nisso Vamos tirar o oxigênio Tirar o oxigênio Tirar o oxigênio Tudo certo Pode chamar doutora Os pais dele lá Vamos lá Ah, ele está bem Hum Mommy Shark Daddy Shark Daddy Shark Ah, mamãe Eu estava com fome Baby Shark Você fez uma coisa dessa? Você vai ter que pedir desculpa para ela Você vai ter que pedir desculpa para ela Ah, bom Peppa Desculpe Me desculpe Tudo bem Tudo bem Eu não vou fazer de novo Tudo bem Baby Shark Ah, eu tenho que procurar meu papai e minha mamãe Nós estávamos preocupados com você, Peppa O que aconteceu? É, papai Me desculpe Estava com muita fome Mas eu já pedi Peço desculpa para você Não vou mais fazer Tudo bem Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Daddy Shark Daddy Shark Daddy Shark Deixa um like Like Inscreva no canal Tchau 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 Tchau